Um dia uma criança me parou, olhou-lhe com seus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Me perguntou no meio do sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, ver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao fim do que eu falei, ela me olhou, e disse que era lindo o que eu falei. E pediu que eu repetisse, por favor, e não falasse tudo de uma vez. Me perguntou no meio do sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, E ver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.